Olá, galera! Mais uma dica. Então, vocês sabem usar os horários disponíveis na agenda? Então, é fácil e eu vou dizer para você como é que é. Vamos dizer que no dia 19, no caso amanhã, eu vou dar monitoria e eu vou dar reuniões de meia hora para cada aluno meu. Então, eu vou criar aqui um evento na agenda, vou criar até de novo a meio-dia. Criei. Vou adicionar um nome, por exemplo, monitoria. E vou colocar horários disponíveis. Ele vai adicionar o meio-dia e os horários vão ser com duração de 30 minutos nessa mesma agenda. Vou só colocar no mais opções aqui, se eu quiser adicionar local e tal. E aqui vai ter uma página de compromissos da agenda, bem aqui. Salvei. Vai aparecer assim para mim. Olha que legal. Quando eu clicar, acessar a página de compromissos da agenda, de horário. Quando eu clico aqui, eu entro na agenda. E aí, eu vejo que cada meia hora, eu posso marcar uma pessoa. Então, eu posso vir aqui e marcar, tipo, um lugar diferente, sei lá. Fulano. Eu vou marcar aqui na escola. Sala 2. E a descrição, eu vou atender o fulano. O fulano de tal. Pronto. Então, eu mesmo marquei. E existe até uma maneira da própria pessoa escolher o horário e marcar. Então, esse horário já sumiu aqui da agenda, viu? Que eu já tenho uma pessoa marcada. Quando eu venho aqui, ele atualiza a agenda, ele também vai me mostrar aqui que tem essa pessoa já marcada. Viu como é legal, gente? Muito fácil de usar para marcação de horários e reuniões. Mais uma dica para vocês. Usem bastante, tá bom? É isso aí, galera.